Música Olá, começa agora o Panorama IPEA. O IPEA e a Polícia Rodoviária Federal produziram relatórios sobre os acidentes de trânsito nas rodovias federais. O estudo apresenta dados preocupantes sobre os acidentes envolvendo motos. Os acidentes com motos são em geral mais graves. Eles correspondem a 30% das mortes e a 40% das lesões sérias. Paulo Cordeiro é motociclista e faz parte dessa estatística. Em 2007 ele sofreu um acidente no trânsito e precisou de 8 meses para se recuperar. Eu estava na minha mão de direção e uma senhora, uma moça inclusive, saiu da perpendicular, deveria ter aguardado que eu passasse, mas não, ela saiu desatenta que estava, ela saiu e bateu com o para-choque do carro na minha perna esquerda. Aí eu, consequentemente a moto caiu, eu caí também, saí voando. Os acidentes que envolvem os motociclistas, os acidentes fatais que envolvem motociclistas são muito maiores não só na questão das rodovias federais, assim como nas regiões urbanas também. Isso em função da própria condição do motociclista, que está muito mais exposto e que, portanto, qualquer tombo, qualquer queda pode ser realmente fatal. O que ocorre hoje é que as pessoas que andam nas rodovias federais com motocicletas são, na sua maioria, pessoas que não têm habilitação nenhuma, pessoas que moram por aquelas redondezas e que acabam entrando nas estradas sem a menor habilitação para isso. Para debater esse estudo recebemos Stênio Pires, coordenador-geral de operações da Polícia Rodoviária Federal e Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho, técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA. Bom, bem-vindos. Bem-vindo Stênio. Bem-vindo, Carlos. Carlos, como a gente viu, a quantidade de acidentes com moto tem aumentado bastante. Em 30% das motos em rodovias no país há envolvimento de motos. A região Nordeste é responsável por 44% desses casos e outras regiões que também têm uma frota de motos relevante, como a região Sul, são 17%. Na sua opinião, dá para se acreditar essa alta mortalidade só a questão do aumento da frota ou há outros fatores envolvidos? O aumento da frota é um fator importante que está impactando o número de acidentes. Para você ter uma ideia, a frota de motocicleta no Brasil vem crescendo a taxa, nos últimos 12 anos, em torno de 10% ao ano. Se você pegar esse mesmo período, a taxa de crescimento dos acidentes foi quase 20% ao ano. Ou seja, quanto mais cresce a frota, cresce mais que proporcionalmente o número de acidentes. Obviamente, você tem outros fatores determinantes. Já foi falado na reportagem a questão da habilitação. Muitas vezes as pessoas compram motos, principalmente motos de baixa cilindrada, são pessoas de baixa renda. Então, elas não têm também dinheiro para tirar a habilitação e muitas vezes usam isso de habilitação. Fora a questão cultural mesmo. No Nordeste, como você citou aí o número elevado de acidentes, Lá, culturalmente, usa-se pouco capacete, que é um equipamento de segurança fundamental, pelo menos para diminuir a letalidade desses acidentes. Perfeito. Agora, Stênio, a Polícia Rodoviária Federal, ela fiscaliza 71 mil quilômetros no Brasil inteiro. Em 2014, o dado que nós temos aqui é de que a colisão frontal foi responsável por 34% dos acidentes. Mas, investir mais em duplicação de rodovias, então, é um caminho, uma necessidade no Brasil hoje? Sim, com certeza. Já existe até um trabalho do governo federal, do DENIT, e com as privatizações, as concessões, para privatizar, dar as concessões nos trechos mais críticos, onde tem o maior número de movimentos de veículos, e realizar dentro desse trabalho a duplicação dessas vias. E só nessa duplicação a gente pode reduzir, aí, como o senhor falou, 30% das mortes que ocorrem nas rodovias federais. Até fazer um comentário que o Stênio colocou sobre isso, muitas vezes, até a Polícia Rodoviária está fazendo um trabalho interessante de identificação de trechos críticos, muitas vezes, não é necessário você esperar 10, 15, 20 anos para ter recurso para duplicar toda a pista. Você pode atuar especificamente naqueles trechos mais críticos, principalmente onde ocorrem muitos acidentes desse tipo de colisão frontal, onde responde por mais de um terço das mortes. Então, não necessariamente você precisa ficar esperando um tempo grande, esperando o recurso para duplicar toda a rodovia. Você pode atuar especificamente nesses trechos mais críticos. Em alguns pontos, né? Agora, o aumento da frota no Brasil foi expressivo, né, Carlos? 136% desde 2003. Isso daí implica, então, um desafio grande, né, para a infraestrutura de rodovias no Brasil, né? Não tem condições, né, da infraestrutura seguir esse ritmo frenético de crescimento da frota. Mais do que dobrar em 12 anos, né? Não tem condições. Investimento em infraestrutura é um investimento muito caro, né? O Estêno já colocou aqui da questão das privatizações, é uma das saídas, né? Mas também tem limites, não tem como você, mesmo privatizando, né, você seguir o mesmo ritmo de crescimento da frota, né? É claro que isso é um dos fatores, mas existem outros fatores também que contribuem bastante para o acidente, principalmente ligado ao fator humano, né? Eu queria pegar o gancho do que o Carlos havia falado sobre essas operações pontuais, né, que a Polícia Rodoviária Federal faz em alguns trechos. Queria que você falasse um pouco mais sobre como funciona isso e quais têm sido os primeiros resultados. A Polícia Rodoviária Federal, ela faz um levantamento estatístico detalhado das características, dos horários e dos locais onde ocorrem esses acidentes. Então, faz um levantamento em todo o Brasil. A gente verifica os trechos mais críticos de acidentes fatais, porque a nossa preocupação não é com o acidente em si, porque nós temos três tipos de acidentes. Melhor dizer, dois tipos de acidentes. Os acidentes graves, que são aqueles que trazem como consequência mortes, ou pessoas com lesões graves, ou acidentes com menos graves, que é aquele que só traz dano material ou lesões leves. O nosso foco é nos acidentes graves. A gente faz um levantamento desses trechos, dos acidentes mais graves, faz uma relação desses locais e inicia-se uma operação forte, com intensificação da fiscalização, aumento do número de policiais, incremento da tecnologia, seja a utilização de radares, seja a utilização de outras ferramentas, a utilização de motocicletas, nesses trechos. E com essa intensificação da fiscalização, a gente tem conseguido, ano a ano, reduzir o número de mortes nas rodovias federais e também o número de pessoas que saem com lesões graves em consequência desses acidentes. Exemplo disso é que nós estamos, só nesse ano, nos seis primeiros meses, nós estamos com uma redução de aproximadamente 20% no número de mortes em comparação aos seis primeiros meses do ano passado. Perfeito. Na sua opinião também, Stênio, a infraestrutura geral das rodovias tem melhorado nos últimos anos? Ela tem melhorado, tanto com a questão das concessões, como também o próprio DENIT, ele tem melhorado a questão da malha viária, a sinalização, a locação de equipamentos do tipo radar para reduzir a velocidade. 70% das mortes nas rodovias federais, elas estão relacionadas ao excesso de velocidade. E esse trabalho, lógico, que ainda tem muito o que melhorar, ainda estamos muito aquém da necessidade que hoje o cidadão precisa para circular com segurança nas rodovias federais. Perfeito. Agora, Carlos, o que a gente tem observado também é que em várias cidades, principalmente metrópoles, tem aumentado o número de pessoas que se deslocam por bicicleta. Recentemente houve também o caso do debate em São Paulo em relação à criação das ciclovias lá na cidade. Mas o que chama a atenção também é a alta mortalidade nos acidentes que envolvem bicicletas. São 15,4 mortes a cada 100 acidentes que envolvem bicicletas. Na sua opinião, é necessário a gente repensar nesse momento as normatizações, as leis para diferentes tipos de veículos que são utilizados, ou essa normatização hoje já é adequada? Na verdade, realmente é um problema hoje o número de mortes de motocicleta, porque é a mesma característica da moto, é um veículo que o usuário fica muito exposto a queda, atropelamento, conflitos, a parte mais frágil junto com o pedestre é a parte mais frágil do trânsito. Em termos de legislação, eu acredito que o Brasil avançou muito nos últimos anos. Começou desde 1998 com a promulgação do novo Código de Trânsito Brasileiro, onde a gente teve uma normatização mais rígida quanto às infrações de trânsito. Inclusive, após o Código, houve uma queda de acidentes dos índices. Depois a gente teve outras leis, como a Lei Seca. Então, em termos de legislação, de uma certa forma, o Brasil está bastante avançado. Mas o que precisa acontecer é fazer valer essas leis. Para isso, você tem que ter estruturas de fiscalização, de gestão de trânsito cada vez mais fortes, mais atuantes. O policiamento tem que se fazer presente, não só nas estradas, nas rodovias, mas também nos aglomerados urbanos, onde ocorre a maioria desse tipo de acidente, principalmente com bicicleta. E especificamente com bicicleta, é fundamental você ter uma infraestrutura de segurança para os ciclistas adequado. E parece que nos últimos anos, algumas cidades estão avançando nisso também. Principalmente em São Paulo, no interior de São Paulo, expandindo as redes cicloviárias. Isso é fundamental, ter uma infraestrutura que resguarde o ciclista, já que no conflito do trânsito, do dia a dia, acaba que pedestre e ciclista, eles são a parte mais frágeis e são sempre que sofrem mais, no momento dos acidentes. Esse é o ponto. Realmente, hoje a legislação já contempla bastante. E a infraestrutura é que ainda está aquém para dar segurança ao cidadão que transita com a bicicleta. E fundamental, só para concluir, é a educação. O Brasil não pode deixar de investir em educação. Preparar o turismo, o ciclista. Exatamente. Tanto ciclista, informação. A gente trabalhou na pesquisa agora, cerca de 20% dos acidentes, das mortes, estavam ligados à desatenção no trânsito. É o sujeito que usa o celular, é o sujeito que mexe no som enquanto está dirigindo. Ou seja, ele perde o foco que tem que ser a circulação no trânsito e ocorre o acidente. Então, você atua. E fora a ingestão de álcool, que é outro fator determinado. Então, você tem que atuar na educação. Não tem como. Campanhas educativas chamando a atenção desses problemas. Muito bem. Bom, no próximo bloco, nós vamos discutir os custos dos acidentes para a sociedade. Fique com a gente. Em 2014, ocorreram 170 mil acidentes em rodovias federais no país, com mais de 8 mil mortes e de 100 mil feridos. Esses acidentes geraram custos para a sociedade de 12,3 bilhões de reais neste ano. 64,7% desses custos estavam associados às vítimas dos acidentes, como cuidados com a saúde e perda da produção devido às lesões ou morte. Os gastos são relativamente maiores quando envolvem motocicletas. Apesar de representarem 18% dos acidentes, seus custos chegam a 26% do total. Quando avaliados os acidentes nas rodovias federais, estaduais e municipais, a estimativa global é de 40 bilhões por ano. Bom, estendo desses 40 bilhões aí que foram mencionados, né, a maior fatia, ela se refere à perda de capacidade produtiva, né, seja porque a pessoa fica lesionada ou porque morre. Agora, essa população em idade produtiva, entre 15 e 60 anos, é exatamente a mais afetada, né, por acidentes. Corresponde a 84%, né, das pessoas envolvidas em acidentes fatais. Mas há também um fator previdenciário importante, né, um impacto importante nesse sentido, né, Stênio? Exatamente. Nós temos muitas dessas pessoas que elas possuem carteira assinada, são servidores, elas têm um emprego fixo. Boa parte dessas pessoas envolvidas. E isso acaba acontecendo o quê? Tendo que se pagar uma pensão alimentícia, uma pensão para a esposa, para o filho, ou qualquer pessoa dependente daquela pessoa que infelizmente sofreu o acidente. Ou até mesmo, se não viu a falecer, tem o auxílio saúde e outros auxílios que o governo acabam pagando para aquela pessoa até ela se recuperar. E dessa forma, traz um impacto muito forte na questão do custo social, a questão do Estado ter que bancar aquela situação que aconteceu com aquela pessoa. Perfeito. Agora, Carlos, que fatores são levados em conta, né, nesse cálculo dos custos de acidente de trânsito? Na verdade, a gente buscou fazer um modelo, né, de econométrico para poder calcular esses custos. Com base de pesquisa amostral, a gente acompanhou algumas vítimas, desde o atendimento de saúde e tudo, até mesmo os impactos sobre a família. E com isso, expandimos os dados para a base de acidentes da Polícia Rodoviária Federal. A conclusão que a gente chega, o principal componente de custo, sem dúvida nenhuma, como vocês colocaram aí, é perda de produção. Isso aí é o que impacta mais. Impacta, em parte, a Previdência Social, como vocês falaram, mas impacta também a família, né, já que, geralmente, há um empobrecimento dessa família, há uma queda de renda da família. Então, por isso que a gente fala em custos da sociedade, né, uma parte do orçamento público, outra parte é da família também. Outro custo importante é o custo do atendimento hospitalar, né, você tem que ter toda uma estrutura, uma rede de atendimento hospitalar majorada em função desses acidentes e várias cidades, principalmente do interior, cidades de menor porte, onde a maior parte da estrutura da rede hospitalar, ela é ocupada por acidentados de trânsito. Então, hoje é um problema sério que está impactando diretamente, né, os custos em torno de 20% desses 40 bilhões, é o impacto direto sobre a estrutura de saúde do nosso país. E os danos materiais, né, obviamente, após um evento trágico como esse, você também tem danos, não só ao patrimônio privado, mas ao patrimônio público também. Viadutos, postes, etc. Isso, e os veículos envolvidos no acidente. Isso representa também um custo bastante significativo. Tem um outro custo, que esse é incalculável, e dentro desses acidentes de trânsito, que é o custo emocional. Muitas dessas pessoas são, ao mesmo tempo, pai e filho. São jovens, por exemplo, de 30, 35 anos, a grande maioria está entre 25 e 35 anos, que possuem pais, né, são os pais que veem seus filhos morrendo, que é a inversão natural da vida, e muitos têm filhos jovens de 7, 8, 9, 10 anos de idade, que acabam tendo com esse prejuízo imenso, que é deixar de ter o sustento da família, passando por muitos problemas financeiros e os problemas emocionais. É um ponto importantíssimo, né, que realmente não se dá para calcular, né, você não mensura. Agora, a gente chegou a mencionar, isso tem no primeiro bloco, a importância também da fiscalização, né, do monitoramento. Só que cerca de 80% dos municípios brasileiros não tem um órgão de fiscalização, ou agentes fiscalizadores atuando ali. De que forma a Polícia Rodoviária Federal vem atuando para tentar mudar essa realidade? Esse é um grande problema que nós temos em todo o Brasil, muito relacionado também à região norte e nordeste. São municípios que não possuem nenhuma fiscalização, são praticamente terras sem lei, e muitas dessas pessoas que transitam dentro desses municípios, de qualquer forma, acabam transitando eventualmente nas rodovias federais e se envolvendo em acidentes graves, muitas vezes com mortes. Visualizando essa situação, nós estamos lançando um trabalho, um projeto, e já iniciamos, que é uma visita a todos esses, a um grande percentual desses municípios. A princípio, estamos visitando 260 municípios no Brasil, que representam quase 48% das mortes que ocorrem conforme os acidentes de trânsito, conforme dados do Sistema Único de Saúde. E essa visita é exatamente para tentar estimular a fiscalização de trânsito e dar um suporte dentro da nossa capacidade a esses municípios. Perfeito. Agora, Carlos, e os recursos que são arrecadados com multas? São cerca de 6 bilhões de reais por ano. Para onde que eles são destinados? E se eles não deveriam ser destinados totalmente para a educação no trânsito? Por lei, esses recursos têm que ser destinados para a educação no trânsito e para a estruturação dos sistemas gestores, os órgãos gestores de trânsito, para a estrutura de fiscalização, de gestão desses órgãos gestores. 5% dessas mais de 6 bilhões que se arrecada no país têm que vir para um fundo federal, onde esse fundo exclusivamente, que é o FUNSET, exclusivamente tem que ser utilizado para campanhas educativas na área de segurança de trânsito. O que tem que ocorrer é uma fiscalização por parte dos órgãos competentes. Se os dirigentes públicos não estão utilizando esse recurso para o fim que foi destinado na lei, está ocorrendo um processo de improbidade e tem que ser fiscalizado pelos órgãos competentes para que não haja esse desvio. Lembrando que multa, o recurso de multa, na verdade, porque tem lógica de você usar esse dinheiro para a educação, que na verdade você está penalizando o usuário com o infrator, mas, por outro lado, você está pegando o recurso, o pagamento que ele está sendo penalizado e utilizando para reeducá-lo. Então, por isso que é essa lógica. Você não pode pegar esse recurso e jogar no caixa, por exemplo, da prefeitura, ou da Estado, ou da União. Você tem que usar efetivamente um processo meio que compensatório pela penalização dele para que ele não volte a cometer a mesma infração. Por isso, tem que investir prioritariamente em educação. Na sua opinião, Stênio, em termos de política pública, visando redução de acidentes nas rodovias brasileiras, o que pode ser feito, o que pode ser pensado ainda no Brasil? Nas rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal, ela já está trabalhando de forma intensa, inclusive com as parcerias e integração com outros ministérios, como o próprio Ministério do Transporte, o próprio Ministério da Saúde. Nós já estamos desenvolvendo um trabalho chamado Rodovida, onde envolve cinco ministérios. Nós temos o Ministério da Cidade, o Ministério do Transporte, o Ministério da Justiça, o Ministério da Saúde, coordenado pela Casa Civil. E esse trabalho, a gente tem intensificado a fiscalização nas rodovias federais, envolvendo toda a questão de infraestrutura, atendimento pré-hospitalar, com a alocação dos SAMUs em locais onde são mais críticos de acidentes, com lesões graves, para dar uma sobre chance de vida a esses cidadãos. E, além disso, nós estamos iniciando um trabalho para todos os municípios do Brasil dentro desse projeto Rodovida. E com os estados também, que é uma operação integrada, simultânea. No mesmo momento em que nós estamos realizando uma fiscalização nas rodovias federais, o estado e o município estão também realizando uma fiscalização de trânsito, onde o município tem órgão municipal de trânsito, realizando simultaneamente essa fiscalização, principalmente focado em quatro fatores. Alcoolemia, ultrapassagem, motocicleta e velocidade. E nesses locais ocorrendo de forma simultânea. Ou seja, independente de onde o cidadão andar, seja a rodovia federal, estadual ou municipal, ele vai se deparar com a fiscalização. Para a gente concluir, Carlos, há também a questão da indústria. Algumas inovações, itens de segurança, pelo menos nas últimas décadas, acabaram chegando muito tarde aqui no Brasil. Como é que isso vem ocorrendo hoje? Tem melhorado? Sem dúvida nenhuma. Isso é um ponto importante. A gente teve recentemente agora a exigência de ABS, airbag. Com isso, com certeza, a partir do ano que vem, a gente já vai poder identificar nas estatísticas, pelo menos são equipamentos de proteção à vida. Além da estrutura de fiscalização que o Stênio colocou bem, a gente tem que pensar nisso. Na questão de segurança veicular, na segurança viária, você melhorar a infraestrutura viária e, como eu falei, educação. Então, sempre são pontos que têm que ser trabalhados de forma paralela. Muito bem. Bom, queria agradecer, então, a presença do Stênio, também do Carlos, aqui no Panorama IPEA. Eu agradeço, em especial, a você que nos acompanhou. Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho